Música Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje mais uma pasta de ritmos 100% com introduções. É o pacote de ritmo gaúcho, só músicas gaúcha, música aqui do sul, música gaúcha, 100% com introduções. Então você que quer usar o ritmo, mas porém às vezes na hora você esquece a introdução, você pode largar a introdução, porque ela faz a introdução sozinha e você pode só fazer o acompanhamento em cima da música. Então é ritmos com introduções. Essa pasta vem com 50 ritmos, nós temos ela na versão para todos os modelos de teclado Yamaha, inclusive temos ela sampleada com o pack de sample também, para ficar uma qualidade excelente. Mas enfim, para todos os modelos de teclado a gente tem adaptado. Teclados com disquetes, teclados da linha dos 400, teclados com emulador. E os mais profissionais, modelos mais atual e agora, estão sampleados, fica uma qualidade superior. Então, a seguir eu vou fazer a demonstração dos ritmos. Não dá para mostrar todos, mas mais ou menos uma boa quantidade para vocês verem a qualidade dos ritmos, como é que funciona. Se você precisar, você pode solicitar a lista com todos os nomes dos ritmos que a gente manda para você. E nós temos também a pasta de bailão de bandinhas, que a gente anunciou já nesses dias. Então a gente tem a pasta de bandinhas também. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link da pasta de bandinhas com introdução também. E também temos a... com introduções, temos também a pasta de sertanejo. Também com introduções. Vou deixar também o link na descrição deste vídeo. A lista com o link com a pasta de ritmo sertanejo. Tudo com introduções, tá bom? Mas esta aqui agora, este vídeo é para a gente demonstrar os ritmos gaúchos com introduções. Então assista agora a demonstração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amém 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 Amém